Cristóvão, boa noite. Primeiramente, eu gostaria da tua análise da partida e o que falar nesse momento para os torcedores que vieram de Florianópolis, viajaram cerca de 200 quilômetros e agora retornando para casa com essa derrota nas costas. O jogo, tivemos um primeiro tempo em que foi equilibrado, a equipe conseguiu se portar bem, até o final, quando nós demos uma vacilada no final do primeiro tempo e levamos o gol. Até aí, a equipe se portou bem. No segundo tempo, eu fiz uma modificação justamente para dar um pouco mais de agressividade ofensiva. Infelizmente, o Andrei sentiu logo no começo e isso foi muito ruim porque era um jogador que a gente apostava para que a equipe tivesse uma velocidade no contra-ataque. E a partir daí, tivemos dificuldades porque a equipe do Cristiúma, tendo a posse de bola, a gente não conseguiu fazer a marcação que fizemos no primeiro tempo, principalmente na saída de bola com o primeiro volante deles. Ele jogou solto e aí distribuindo o jogo, então desencaixou a marcação. A nossa equipe teve dificuldade por isso e, lógico, o esforço que ela vinha fazendo e aí vai baixando a força e eles tiveram esse certo domínio. Fiz algumas modificações para equilibrar, porque o meio de campo ficou em inferioridade numérica, para equilibrar isso e para fazer uma tentativa de a gente ficar um pouco ofensivo e chegar no gol deles. Agora, Cristóvão, no intervalo você faz uma alteração, atira o Lucas ali no intervalo, sai sentindo também. Logo depois, o Andrei, que vinha fazendo a estreia, nove minutos depois acabou sentindo também. Essas lesões, essas mudanças obrigatórias, digamos, durante o jogo, você acha que é um fator determinante para a derrota do Figueira hoje? Lógico que isso tem influência, porque, primeiro, o jogador sentiu, o Lucas sentiu o joelho, então você tem que fazer uma mudança. Independente disso, o Andrei já iria fazer, porque ele treinou bem e tem características que nós estamos precisando. Um jogador que tem força, velocidade e daria para a gente jogar no contra-ataque. Era isso que nós queríamos, tivemos oportunidade para isso. Pena que foi muito pouco, mas a gente já deu para ver que ele encaixaria bem. Então, isso, logicamente, pesou. Cristóvão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança no gol do Figueira. No jogo, o Gasparu estava suspenso, mas agora já estava à disposição, mas optou por continuar com o Thiago, que foi o grande fator decisivo para o Figueira não levar mais gols no jogo de hoje. É, todos os jogadores são de bom nível e eles têm condição de serem titulares. Então, quando aparece a oportunidade, mesmo que ela tenha vindo depois de uma expulsão, mas ele se portou bem em um momento delicado, um momento difícil. Então, ele ganhou a confiança de todos e aí merecia outra oportunidade. Então, ele teve a oportunidade e confirmou que ele pode continuar jogando. Falando em oportunidade, em relação ao Renan Bernabé, pretende utilizá-lo mais, esses jogadores? Dá mais minutagem para ele? É, isso aí quando a gente tem oportunidade. Nem todo jogo isso vai acontecer. A nossa equipe precisa fazer resultados e aí, quando aparece uma oportunidade favorável, a gente coloca os jogadores. Arthur Alves, Guarujá. Cristóvão, boa noite. Quatro partidas fora de casa, nenhuma vitória ainda. Por que a equipe não está conseguindo render quando sai do estádio Orlando Scarpelli? É, a gente tem tido dificuldade em alguns jogos, principalmente no primeiro, as situações assim, bem singulares. As outras, a equipe não se ouve bem, não jogou bem. Hoje, fez um jogo equilibrado. Era um jogo que a gente poderia, não pelo segundo tempo, a metade final do segundo tempo, que aí a gente desequilibrou um pouquinho. Mas, fora isso, uma boa parte do jogo a gente conseguiu equilibrar e tivemos oportunidade de sair, inclusive, na frente. E aí, já, esse jogo já foi diferente dos outros, onde a gente não jogou bem. Então, a equipe pode se portar bem e pode conseguir vitórias de fora, jogando fora de casa também. Cristóvão, a Figueirense terminou a partida com o Matheus Claudino, Wesley Gaúcho e Robson Alemão. Três volantes, mesmo precisando vencer o jogo. Eu queria que tu explicasse qual foi a tua opção nesse quesito. E, voltando na minha primeira pergunta, eu queria que tu falasse, deixasse uma mensagem para o torcedor que veio até aqui, de viagem. Enfim, o que falar para eles nesse momento? É, houve, com o passar do tempo, a gente teve um desequilíbrio no meio de campo, porque os jogadores, os dois jogadores de ataque, na transição defensiva, eles têm uma função maior, que é de um dos dois sempre baixarem no primeiro volante. Com o passar do tempo, eles começaram a sentir, claro, o esforço que estavam fazendo no jogo. E aí, esse primeiro volante começou a jogar e sem o acompanhamento dele. Por isso, a troca e tentando equilibrar o meio de campo, essa composição que terminou o jogo. E a nossa torcida, a gente sabe do apoio que ela tem dado e a gente tem procurado, assim, corresponder a esse apoio que eles têm dado. Em alguns jogos, a gente não tem conseguido, principalmente nesses jogos fora. Mas a gente, claro, vai dar esse resultado e essa resposta que eles estão esperando. Agora, Cristóvão, nós estamos na disputa do Estadual, mas eu imagino que o principal objetivo do Figueirense no ano é o acesso da Série C do Brasileirão para a Série B. Minha pergunta vem justamente nesse sentido, sobre a equipe que você tem em mãos hoje. Acha que essa equipe do Figueirense hoje na disputa do Estadual, ela está pronta já para disputar o Brasileirão? Não, não está pronta. E aí, os jogos têm mostrado isso. Nós temos algumas carências e estamos trabalhando para poder suprir isso. E a gente vem tentando. Hoje mesmo foi uma infelicidade muito grande. Um jogador que poderia dar uma dessas coisas que a gente está precisando, velocidade no contra-ataque, infelizmente ele entrou e se machucou. Mas a prioridade da temporada é a Série C, mas nós vamos jogar e vamos continuar jogando para disputar o título do Estadual. Arthur? Arthur? Arthur, agora já? Cristóvão, ali na metade do segundo tempo, o Figueirense precisando empatar o jogo, você tirou o Nicolas e colocou o Méssio e o Gaúcho. Eu queria te perguntar qual foi o racional por trás dessa substituição. Justamente porque o Nicolas, tanto o Nicolas como o Bruno, eles não estavam conseguindo fazer uma função que equilibrava a partida, principalmente dava equilíbrio no meio de campo. Como eles estavam muito desgastados, não só eles dois, como o França, esse desgaste permitiu com que a equipe do Criciúma começasse a jogar e tivesse o corredor, principalmente a saída com o primeiro volante e o corredor direito foi onde eles mais atacaram a gente e onde os jogadores estavam desgastados. E as substituições foram para equilibrar e dar uma sustentação melhor defensiva. E aí 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 E aí